P.O. 2 T.T.B. T.T.H. Bom dia Renato aqui, Papo Uniforme 2, Romeu November Charlie, que é C.L. Bom dia, um abraço Papo Uniforme 2, November November Charlie, Romeu November Charlie, Renato Iperó, Golf Golf 66 Delta Papa, que é C.L. 5,9 Ok, Golf Golf 66 Delta Papa, aí Renato, meu 2, November, November Charlie Bom dia, um abraço pra você, por uma insatisfação imensa Vai sair um cafezinho aqui, ó, C.L. 5,9, G66 Lâmpada Rádio Tá, ok, primeiro contato que eu fecho aí com vocês aí, FT50R, hein, bom dia e parabéns, citação Maravilha Maravilha, maravilha O que tá no lote por aqui, muito obrigado Papo Uniforme 2, November, novembro Tá, ok, TKS, esse aqui eu vou jogar no YouTube lá daqui a pouco, hein Meu recorde foi o 50R aqui Ok, ok, ou depois passa o link pra nós aí no YouTube, hein Ok, 73 pra você por aí, ótimo sábado e boa diversão